Fala aí rapaziada, era o Boi na área e nesse vídeo você vai aprender a postar corretamente no YouTube. Coisas que ninguém fala, inclusive canais grandes aí como Nerds de Negócios e tudo mais, o PTJ, né? Enfim, rapaziada, aqui você vai aprender de verdade. Então inscreva-se, deixa o like para nos ajudar. Vamos nessa! Você vai clicar aqui em enviar, né? Vou selecionar um arquivo aleatório aqui. Vamos supor aqui, vou selecionar aqui, vamos lá. Qualquer vídeo aqui aleatório. Ó, vou colocar primeiramente o título, o título tem que ser bem chamativo. Ó, vou colocar aqui o título e vou colocar já a descrição para explicar algumas coisas para vocês. Rapaziada, a descrição e o título, elas precisam ter palavras-chave, palavras importantes. Entendeu? Palavras que façam com que as pessoas cheguem até o seu vídeo. Então aqui, ó, olha só o que eu coloquei na descrição. Olha só. Aprenda a publicar e postar seus vídeos no YouTube de forma simples e tudo mais. Enfim, olha só. Eu coloquei aqui, ó. Você pode postar pelo celular no YouTube da mesma forma, ó. Postar pelo celular já é uma palavra-chave, entendeu? Postar vídeos pelo celular no YouTube. São palavras-chave. Entendeu? Então se a pessoa pesquisar isso no YouTube, ela pode achar o teu vídeo só por essa descrição. Então tem o título aqui também, ó, é... 2023, o jeito certo de postar vídeo no YouTube, ó. Postar vídeos no YouTube. Ó, aqui o início. Aprenda a publicar e postar seus vídeos, ó. Postar seus vídeos no YouTube. Ou seja, se você procurar como postar vídeos no YouTube, você tem chance de encontrar também, porque são palavras-chave. Então coloque tudo aí que tem a ver, entendeu? Tanto na descrição do vídeo, quanto no título do vídeo. Você tem que colocar aí textos, títulos que tenham a ver com o seu vídeo. Isso vai fazer com que as pessoas cheguem ao seu vídeo de forma mais rápido. Vou, por exemplo, colocar a tub aqui, ó. YouTube, como postar vídeos. Por exemplo, ó. Como postar vídeos é uma palavra-chave. Então, o YouTube também reconhece as tubs. Então, através da tub pode ser que o seu vídeo também seja encontrado. Então, tudo isso, até o que você escreve na tub, o YouTube consegue ler, entendeu? Então, inclusive, até cuidado para não escrever coisas erradas, porque o YouTube também pode, no caso, restringir o seu vídeo. Então, vamos descendo aqui para as configurações, entendeu? Aqui você coloca não. Aqui já vem para o padrão um bocado de coisa. As tags é o seguinte, rapaziada. Por exemplo, esse vídeo aqui é como postar no YouTube, né? Então, você tem que se colocar no lugar da pessoa que está procurando esse tema. Ou, dependendo do seu conteúdo, do seu vídeo, você tem que imaginar o que ela iria pesquisar para chegar até o seu conteúdo. Por exemplo, aqui é como postar vídeos no YouTube, né? Então, por exemplo, se eu fosse pesquisar, o que eu ia colocar? Deixa eu ver. É como postar vídeo no YouTube. É como postar vídeo no YouTube corretamente. É como postar no YouTube pelo celular. Entendeu? Então, você tenta imaginar o que a pessoa irá se colocar no lugar dela. Porque você vai achar as tags perfeitas. Não adianta você vir aqui, por exemplo, no RapidTag, nesses aplicativos online e tudo mais, que geram tags. Que eles vão te dar uma, duas ou três no máximo interessantes, relevantes. Mas o resto vai ser tudo aleatório, nomes aleatórios. Que vai acabar atrapalhando o seu canal em vez de ajudar. Então, a melhor forma de você criar as tags perfeitas é você se colocar no lugar da pessoa. E imaginar como ela pesquisaria. Aí você vai achar as tags corretas. Aí você coloca as tags aqui. Coloca as tags aqui. Eu não vou colocar para o vídeo não ficar longo. Mas, enfim. É basicamente isso que eu falei para vocês. É idioma do vídeo português. Vamos lá. Deixa aqui padrão, padrão. Licença de padrão do YouTube. Categoria eu deixei entretenimento. Até porque... Nesse canal aqui, no caso no TechB, a gente fala sobre tecnologia. Fala sobre games e tudo mais. Então, por isso a gente sempre deixa aqui no entretenimento. Se o seu canal aí for bem lixado. Entendeu? No caso, você for falar de jogos. Você coloca jogos. Ah, você está falando de comédia. Coloca comédia. Entendeu? Se não tiver nenhum nicho ainda. Você não tiver decidido ainda o que é. Você pode colocar entretenimento. Entendeu? Mas, se for, como eu falei, de jogos. Já deixa ali colocado que não tem problema nenhum. Enfim. Essas outras configurações aqui são padrões. E vamos avançar. Vamos ativar a monetização. Entendeu? Vamos avançar. Vamos clicar aqui em nenhuma das opções. No caso, esse canal já monetiza. Então, eu tenho que colocar essa parte aqui. Agora, vamos lá. Você adiciona a tela final. Eu costumo selecionar essa daqui, por exemplo. Que vem um vídeo. E aqui para se inscrever. Só pode clicar aqui para se inscrever. Aqui, no caso, é melhor para o YouTube. O YouTube vai escolher, no caso, melhor para o espectador. O YouTube vai escolher o melhor vídeo aqui para recomendar para a pessoa. Eu vou salvar. Coloca um card aqui também. Lembrando que o card, ele é assim que você configura ele aqui. Eu vou selecionar vídeo. Escolher um vídeo aqui qualquer. Ele fica logo no início. Está vendo? Mas, se a pessoa entra no seu vídeo, logo no início ela vê um card e ela acha interessante, ela vai clicar e já vai sair do seu vídeo. Você vai perder engajamento. Então, coloca pelo menos na metade do seu vídeo. A pessoa viu pelo menos 50% do seu vídeo. Ou mais de 50% do seu vídeo. Já é alguma coisa. Já ajuda. Entendeu? Agora, logo no início, assim, tem risco de a pessoa sair, já passar para o teu card, para outro vídeo. E você vai perder o engajamento dessa forma. Enfim, eu coloco aqui na metade, pelo menos. Um pouco mais na metade e vou salvar. Então, enfim, rapaziada. Eu configurei esses dois aqui. Agora, o que eu irei fazer? Nunca publique diretamente. Você programe. De preferência, se você tiver escrito, você define como estreia. Se você não tiver escrito, você pode só programar. Por exemplo, eu vou programar aqui para amanhã, 10 horas da manhã. Se você colocar como estreia, o que irá acontecer? Deixa eu colocar aqui estreia. Defini como estreia. Vai aparecer o vídeo. Assim que você programar e definir aqui como estreia, o vídeo vai aparecer como se fosse uma live. Entendeu? Ou seja, as pessoas já vão poder comentar no seu vídeo, se ela quiser. Você também vai poder comentar, se você quiser. Mas o vídeo não vai estar aparecendo, tá? Aí, quando der amanhã, 10 horas da manhã, meia hora antes das 10, o YouTube vai recomendar o seu vídeo. Dois minutos antes do seu vídeo ser postado, o YouTube vai recomendar. E quando postar 10 horas, o YouTube também vai recomendar. Ou seja, quando você coloca como estreia, o YouTube vai recomendar diversas vezes. Então, a chance de a pessoa clicar no seu vídeo é maior, porque o YouTube vai recomendar mais. Agora, se você não tem inscrito nenhum, você só pode programar. Entendeu? E quando você começar a crescer um pouquinho aí, tiver 100 inscritos, 150 inscritos, já comece a definir como estreia, entendeu? Para o seu vídeo ser mais recomendado. Aí, você só clicar aqui em programar e tudo bem, o seu vídeo vai estar programado. Enfim, rapaziada. Basicamente é isso. Tem muita coisa aí para falar para vocês, para ensinar para vocês sobre tub, como fazer uma tub dessa perfeita, uma tub dessa aqui, como criar uma descrição mais perfeita. Tem muita coisa que eu tenho para passar para vocês. Então, inscreva-se nesse canal já para nos ajudar. Deixe o like e até o próximo vídeo. Até lá.